Fala pessoal, SharkTishNet aqui para mais uma seleção da semana aqui no canal E essa semana pessoal a gente vai voltar a jogar na tier da Smogo aí Com o time OU do campeão do torneio 10k aqui do canal, velho, do Bruno de Lucas Então Bruno, muito obrigado por ter mandado o time E parabéns aí por ter sido campeão do torneio 10k do canal E ao time do Pokémon que não existe resistência Que é o Mega Charizard Y, nosso Lizardom aí Voltando para o canal, segurando a pedra da Mega Evolução A pedra do Charizard... Charizard Dite Y Alguma coisa assim Charizard... Charizard Dite Y, pronto, agora saiu Que é a pedra que faz ele Mega Evoluir para o Mega Charizard Y A habilidade aí do Charizard antes da Mega Evolução é o Blaze Que se a gente tiver com um terço ou menos do HP Os golpes de fogo dele aumentam 50% Mas o que importa é a habilidade depois da Mega que é o Drought O Drought invoca o Sol em campo e aumenta o poder dos ataques de fogo dele em 50% E também diminui o poder dos golpes de água, isso é muito legal E o Drought, mano, é muito bom no Mega Charizard Porque ele está segurando aqui O Fire Blast, que é o golpe mais poderoso que eu estou carregando no Charizard Com 110 de Power Vai ganhar o Boost do Sol É Stab ainda, vai bater muito forte O problema é a Curice Com 85% de Curice é meio tenso, velho Com certeza eu vou errar em batalha E dependendo da situação pode ser fatal Mas quando acerta também Não existe resistência A Solar Beam está aqui Que é um golpe muito bom no Charizard Porque como o Charizard tem o Drought O Solar Beam sempre vai carregar no mesmo turno E aí a gente consegue ter um golpe de grama com 120 de Power Isso é muito bom, velho Mas muito bom mesmo E Focus Blast está aqui Para que Hitran não tanque a gente loucamente Já que o Hitran é imune ao golpe de fogo E resiste x4 ao golpe de grama O Focus Blast é em bate super efetivo no Hitran Tem 120 de Power E a Curice é o que me deixa muito triste Que a Star tem 70% de Curice, velho Com certeza eu vou errar Mas tem 10% de chance de abaixar a Special Defense Do Bakuman adversário se a gente acertar E aí o último golpe O Bruno falou pra mim Que podia ser ou Roast ou Hidden Power Ice Eu decidi carregar o Roast aqui no Charizard Para a gente recuperar HP Já que como o Charizard é fraca em Stealth Rock Vezes 4 A gente toma 50% de dano toda vez que a gente entra em Stealth Rock E caso a gente não consiga dar o Defog nos Razards em campo A gente pelo menos tem um Roast para recuperar o HP Do Mega Charizard Y A gente está cagando aí 252 no Special Attack 252 na Speed Timid Nature Para a gente ficar o mais rápido possível com o Mega Charizard Y E os últimos 4 pontos estão na Special Defense Porque na defesa não faria muito sentido E nem no HP também Para o nosso HP não ficar par E a gente ter aí duas entradas em Stealth Rock Em vez de ter só uma Então esse aqui é o nosso Mega Charizard Y Esse é o Lizardom Voltando aqui para o canal Eu estou louco para usar esse bicho Que não existe a existência, sério E o próximo Pokémon É a volta Na verdade é a volta de todo mundo aqui Porque eu já usei todo mundo no canal Mas é a volta do Dr. Doom Nosso Hitran Falando no Hitran Olha aí Segurando o Air Balloon O Air Balloon deixa a gente imune a Golpes Ground Enquanto o Air Balloon estiver inteiro Então a gente tem um entrada pelo menos em Earthquake Depois que o Balloon entrar a gente não tem mais A habilidade do Hitran é o Flash Fire O Flash Fire é aí Caso a gente seja acertado por algum golpe de fogo Aumente os poderes do golpe de fogo do Hitran em 50% É uma habilidade muito boa Porque deixa ele imune a golpes de fogo Já que o golpe de fogo seria resistido nele Resistido não, seria neutro nele Caso ele não tivesse o Flash Fire Os golpes que a gente está ganhando nesse Hitran É o Magma Storm O Magma Storm é um golpe muito poderoso Com 100 de Power aí Acúrase de novo É um acúrase muito baixo 75% Mas além de ser stab no Hitran O Magma Storm tem o efeito de prender o Pokémon Que ele acerta em campo Enquanto o Hitran estiver em campo E durante os turnos que ele se mantém em campo O Magma Storm vai dando um dano consecutivo aí No Pokémon que está preso É um golpe muito interessante, velho Muito legal Outro golpe que a gente está ganhando É o Earth Power Para a gente acertar outros Hitrans Da vida aí O Earth Power é um golpe Ground Com 90 de Power Bate pelo lado do Special E tem 10% de chance De abaixar a Special Defense Do Pokémon adversário A Roar está aqui também Para caso a gente enfrente Algum Volcarona da vida A gente consegue dar Roar E o Volcarona não suí para a gente De... Como é que fala? De Quiver Dance E Hidden Power Ground Mano Tipo, normalmente Os Volcarona estão carregando A Quiver Dance Hidden Power Ground Giga Drain E o golpe de fogo Ou o golpe inseto Então, já que a gente está No Air Balloon A gente não é acertado Pelo Hidden Power Ground A gente resiste aos Stabs Do Volcarona E também resiste muito forte Ao Giga Drain E consegue dar Roar No Volcarona E o Taunt está aqui Para a gente conseguir Dar Taunt nos Pokémon inimigos E não deixar eles se setarem Nem levantar Hazard E etc Mano A gente está cagando aí 152 no Peixe Ataque 152 na Speed Timid Nature E os últimos 4 pontos Estão no HP Só para o nosso HP ficar impor E esse aqui É o nosso Doctor Doom Nosso Hitran Próximo Pokémon É a volta aí Do Slater Que acho que é A terceira Quarta semana seguida Que ele aparece Porque no vídeo Ele aparece demais E no OU também Ele aparece muito Então o Slater O nosso Garchomp Está voltando aqui Para o canal Essa semana Dessa vez segurando O Choice Scarf Que aumenta nosso Speed Em 50% Mas prende a gente Em algum golpe A habilidade dele É o Rough Skin Que golpes que fazem contato O Pokémon adversário Que fez o contato Perde um oitavo Do HP máximo dele Toda vez que ele ataca O Garchomp É uma habilidade muito boa Outro Aí os golpes A gente está carregando São Outrage O golpe Stab dele pelo lado do dragão 120 de power Dura de 2 a 3 turnos Depois a gente fica confuso Mas é um golpe Poderosíssimo Nesse Garchomp Earth Cake Que é o nosso Stab Pelo lado do ground Stone Edge Principalmente para acertar O Volcarona O Volcarona Mesmo depois De um Criver Dance Como o Volcarona É base 100 O Garchomp É base 102 A gente é máximo Speed A gente Choice Scarf Consegue ser mais rápido Que o Volcarona A gente dá o Stone Edge É um hit que eu com certeza Ele não tem Volcarona No mundo Que sobreviva É do Volcarona A velocidade dele É 100 de base O Garchomp Por ter esses 2 pontinhos A mais aqui O Choice Scarf Salva a gente De um possível Sweep de Volcarona Se a gente acertar O Stone Edge É claro Porque o Stone Edge Tem 80% de Acurace E vocês sabem Que minha Nossa Essa semana Vai ser a semana Do Sal Porque eu já estou vendo Dois moves aqui Tem Acurace baixa O Magma Storm Tem Acurace baixa O Stone Edge Tem Acurace baixa O Fire Break Tem chance de errar Meu Deus do céu Eu já estou vendo Que eu vou errar Muito golpe essa semana E o último golpe É o Fire Fang Aqui Para Covered No Garchomp 65 de Power E 10% de chance De dar Burning No Pokémon Inimigo E 10% de chance De da Flint também São dois efeitos secundários Aí no Fire Fang É bem legalzinho Com 152 no ataque 152 na Speed Jolly Nature E os últimos pontos Estão na Fecha de Defense Porque sim Então esse aqui É o Slater Esse é o nosso Garchomp Próximo Pokémon É a Volta Na verdade O nome da Mamona É Mamona Assassina Porque Por algum motivo Você não pode colocar O nome de Pokémon Mamonas Eu não sei o porquê Se alguém souber Deixa aqui nos comentários Mas A minha Vai se chamar M Assassina Que é de Mamona Assassina A Volta do Ferro Torn Para o canal Faz muito tempo Que eu não uso Meu Deus Tempo demais Mas o Ferro Torn Está segurando O Chopperry Que corta pela metade O dano super efetivo De golpes lutadores Então faz com que a gente Resista alguns golpes lutadores Na batalha Alguns não É A gente resiste Dependendo com o Pokémon Mas Com certeza A gente sobreviveu O primeiro golpes lutador Que ia acertar O Ferro Torn A habilidade do Ferro Torn É o Iron Barbies Que se fizer contato Dá recoil No Pokémon Adversário Como se fosse o Rough Skin Da vida Eu sempre confundo As duas habilidades Porque elas são iguais Só mudam o nome Mas o Iron Barbies Tem o mesmo efeito Do Rough Skin Dá recoil No Pokémon Que fizer contato De um oitavo Do HP máximo dele E os golpes Que a gente tá criando São Power Whip Elite Seed Muito bom o Power Whip Porque como o Ferro Torn É o nosso Stealth Rocker Ele tem muita Tapu Fini Em UU Pra dar Defog O Power Whip É certa super efetiva Tapu Fini E a gente consegue ganhar Num x1 dela É muito bom isso Elite Seed pra gente recuperar HP Já que a gente não tem Leftovers Stealth Rocker Pra sujar a arena Do adversário E Thunder Wave Eu achei uma escolha De golpes muito interessante Pra paralisar os Pokémon Mais aptos Do adversário Como o Paralaya Sofreu o Nerf Nessa geração Que a cura-se dele Agora é 90% Outro golpe É 90% E a velocidade Agora é cortada Pela metade E não mais 25% Tipo Antes cortava 3 quartos Da velocidade Do Pokémon adversário Então o adversário Ficava com 25% Da speed só Dessa vez Eles nerfaram O Thunder Wave E agora só corta Em Como é que fala? Em 50% A velocidade Do adversário Mas o que importa mesmo É a chance do Paralaya Porque vocês sabem Que Yellow Magic Rapaz O bicho pega O bicho pega mesmo A gente tá carregando 252 No HP 172 Na Special Defense E 84 Na Defense Impishnate Que abaixa Na Special Attack E aumenta Nossa defesa Não tem necessidade De abaixar a Speed Já que a gente Não tá carregando De Aeroball E esse spread aqui Se eu não me engano É bem padrão mesmo Do... Como é que fala? Da Smogon Deixa eu só ter certeza Pra que serve Cada uma delas Eu esqueci de dar uma olhada Nisso Antes de começar Deixa eu dar uma olhadinha Aqui rapidão Pra falar pra vocês Mas tem com certeza Que é um spread Muito padrãozão Ferrotorne Ferrotorne aqui Ou e o Sunnymoon É isso mesmo É bem padrãozão Mesmo velho A 88 Na defesa É pra fazer o que? A 168 Na Special Defense Dá U para o Ferrotorne Special Book O bastante Pra sobreviver 2 Ice Beam Mais 3 De um Manaf Ok E aí o resto É colocado na defesa Pelo Tanca Gop Também 88 na defesa Na verdade aqui é 84 Pra gente Dar Void Num T-Hit KO De Jolly Life Orb Escadril Incende Então é pra isso Que são Que tá espalhado aqui Os spreads Da Mamona Os 84 aqui Como a gente tá jogando No nível 50 É um pouquinho menos Mas 84 Na defesa Em Pitchnage Faz com que a gente Não tome um T-Hit KO De Life Orb Escadril E também O 172 Na Special Defense Faz com que a gente Não tome Um T-Hit KO Pra 2 Ice Beam Mais 3 De um Manaf Então esse aqui É a nossa Mamona Assassina Nosso Ferrotorne Voltando aqui pro canal Próximo Pokémon É a volta também Do Gamma Bonta Nosso Ash Greninja Dessa vez A gente vai usar ele Padrãozão mesmo Choice Specs Pra bater ridiculamente forte Aumenta aí o poder Do Ash Greninja Em 50% Mas prende a gente Em algum golpe Não que importe muito Porque esse bicho Bate ridiculamente forte A habilidade aí Do Ash Greninja É o Battle Bond Um Battle Bond Se a gente pegar uma kill Com o Greninja normal Ele vira a forma Ash Greninja E ganha um pouquinho Mais de speed De ataque E de Special Attack O que é muito bom Os golpes que a gente Tá caigando nesse Greninja São Hydro Pump 110 de Power De novo Eu vou errar muito Golpe essa semana Eu to até vendo Mas o 110 de Power Stab no Greninja Vai fazer com que ele Bata muito forte Junto com o Choice Specs Dark Pulse aqui Esse sim é mais garantido O Stab dele pelo lado Dark Choice Specs Vai bater muito forte Tem 20% de chance De dar flint No Pokémon adversário Water Shuriken Pra prioridade E o Turn Tá aqui Pra Dar iniciativa no jogo Pra gente mesmo Porque caso a gente saiba Que o Pokémon Que tá na frente do Greninja Vá trocar A gente já dá E o Turn E ganha iniciativa no jogo É um golpe bug Com 70 de Power Que ataca pelo lado físico Mas a gente não quer muito O dano A gente quer mesmo Ganhar É iniciativa no jogo Com esse Gama Bunta Com 252 No Special Attack 252 na Speed De Timid Nature E 4 pontos na Special Defense Porque sim Então esse é o nosso Gama Bunta Esse é o nosso Ash Greninja E o nosso último Pokémon É a volta da Katara A nossa Tapu Fini Porque tendo um Charizard No time Com certeza a gente tem que ter No mínimo um Defog Seria mais legal também Ter um rápido Spin da vida Pra caso A gente não queira tirar Os nossos Stealth Rocks Do lado do campo inimigo Mas com certeza a gente tem que ter O Defog Porque o Defog Faz o que a gente Apesar que o Defog Eu acho que é melhor Nesse time Porque o Defog É garantido que sai Ao contrário do Rapid Spin Que o Rapid Spin Caso o adversário Tenha algum Pokémon Tipo Ghost Ele meio que dá um bloque No Rapid Spin Então o Defog É garantido que os Azards Vão sair E a gente não joga Com o Stealth Rocks Do lado do nosso campo Pra enfraquecer O nosso Lizardo Então a nossa Tapu Fini Vai ser a nossa Defog Do time A nossa Katara Segurando o Leftovers Que aumenta o nosso HP A cada rodada 1,16 avos Do HP máximo dela Toda rodada A gente ganha um pouquinho De HP O Misty Surge É a habilidade da Tapu Fini Que invoca um Misty Terrain Em campo Misty Terrain Além de diminuir Os golpes do tipo Dragão De todos os dragões Que estão tocando no chão Também não deixa Nenhum Pokémon Que tá tocando no chão Tomar golpe de status Isso é muito legal A gente tá cagando aí Nature's Madness E Moonblast Moonblast é o Stab dela Pelo lado de Fada Tem 95 de Power E 30% De chance De abaixar o Special Attack Do Pokémon Inimigo Nature's Madness É um golpe dessa geração Que todos os Tapos tem Tem 90% de Acursão Meu Deus do céu Mas quando acerta O adversário Diminui o HP do adversário Pela metade É um golpe do tipo Fada Então não existe Imunidade pra esse golpe Se a gente acertar 50% do HP do adversário É jogado fora Taunt tá aqui Pra gente Não deixar os Pokémon Setarem também Não deixar os Pokémon Setarem rádios Do nosso lado do campo E o Defog É claro Pra limpar os Azards Do nosso lado Do campo E a gente tá cagando aí 252 no HP 188 Da defesa Bold Nature E os últimos pontos Estão na Speed Porque com 68 Na Speed A gente passa A maioria dos Landeros Defensivos aí Por um pontinho Então essa aqui É a nossa Katara Essa é a nossa Tapine E esse aqui É o time do campeão Do torneio 10k do canal O Bruno de Lucas Então Bruno de novo Muito obrigado aí Pelo time A gente Vamos ver se eu consigo Representar e ganhar Pelo menos duas Com esse time Das quatro batalhas Que a gente vai fazer Durante a semana Então se vocês estão Ansiosos pra ver O time que não tem Resistência a entrar em campo Já deixa um like Aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com os amiguinhos Para não perder nenhum conteúdo Fica de olho no Tubarão E com os amiguinhos